Você sabia que os gatos se cumprimentam tocando os narizes? Ou que eles conseguem girar suas orelhas em 180 graus? E estes não são os únicos fatos surpreendentes sobre esses felinos que você pode ter perdido. 1. Os gatos foram domesticados há cerca de 4 mil anos. Antes disso, eles estavam entre os caçadores mais temidos por diversas espécies. 2. Um gato precisa interagir com humanos a partir das 2 semanas de idade, para que possa ser sociável com as pessoas. Depois disso, você ainda tem um tempo até que ele tenha cerca de 16 semanas de vida. Se passar desse período, é quase impossível domesticá-lo. 3. Um grupo de gatinhos é frequentemente chamado de ninhada, enquanto uma junção de gatos adultos leva ao nome de cambada. Em alguns lugares, uma gata é conhecida como rainha, e o macho como tom. 4. Os roncos e miados de seu bichano são apenas uma pequena parte de suas habilidades vocais. Na verdade, os gatos podem fazer até 100 sons diferentes. 5. A propósito, gatos só miam com humanos. Com outros animais, eles se bilam, cospem e ronronam, mas nunca miam. Esses animais também tendem a se cumprimentar tocando os narizes. 6. Quando se trata do desenvolvimento de um gato, o primeiro ano de vida equivale aos primeiros 15 anos humanos. Quando o animal faz 2 anos, é como se fossem 25 anos humanos. E após o terceiro ano de vida, chega a idade que todos nós conhecemos. Um ano de gato para cada 7 anos humanos. 7. O problema da acne é bastante comum entre os gatos. Eles geralmente acabam desenvolvendo cravos em seus queixos, o que é amplamente conhecido como acne felina. 8. Como os gatos basicamente evoluíram como animais do deserto, podem lidar com o calor muito bem. Ainda assim, se eles sentem calor ou ficam assustados, suam através de suas patas. 9. A maioria dos gatos tende a passar cerca de 2 terços do seu dia dormindo. Então, da média de 9 anos de vida destes felinos, eles passam acordados apenas um total de cerca de 3 anos. 10. Os bichanos também gastam cerca de 1 terço do tempo acordados se limpando. 10. O olfato de um gato é realmente excelente. Aproximadamente 14 vezes melhor do que a média humana. 11. Uma das razões pelas quais os gatos se limpam com tanta frequência é para remover o seu cheiro. Quando o seu gato se esfrega em você do nariz ao rabo, ele quer marcá-lo como uma propriedade dele. No entanto, o seu amigo peludo também leva o seu cheiro, que normalmente ele remove do pelo depois. 12. Os gatos não são grandes fãs de doces, simplesmente porque eles não conseguem sentir este sabor. Os cientistas acreditam que isso acontece por causa de uma mutação em seu principal receptor de gostos. 13. Os gatos têm estômagos bastante sensíveis, por isso é preciso ter muito cuidado com o menu do seu amigo peludo. Nunca dê cebola, alho, tomates verdes, chocolate, uvas ou passas. O leite também é uma má ideia, pois prejudica o estômago do seu animalzinho. 14. Os gatos também têm umbigo, mas ele não se parece em nada com o nosso. É muito difícil de encontrá-lo. Geralmente está localizado cerca de dois terços para baixo da barriga. 15. O seu gato sempre entende quando você diz o nome dele. Ele apenas decide ignorá-lo. Especialistas acreditam que isso acontece porque, historicamente, esses animais não foram domesticados para ouvir as ordens das pessoas, ao contrário dos cães. Então, não. Seu amigo peludo não dá a mínima para isso. 16. Enquanto subconscientemente vemos um gato preto como um sinal de má sorte, na Inglaterra, na França, na Ásia e em muitos outros locais, ele é considerado símbolo de prosperidade e felicidade. 17. Os bigodes não estão lá para tornar o gato mais fofo. Eles são cobertos por numerosas células nervosas e vasos sanguíneos. Isso ajuda esse felino a detectar qualquer mudança em torno dele e descobrir se pode se encaixar em um determinado espaço, já que seus bigodes têm a extensão da largura do corpo. 18. Não importa o tipo de música que você ama, o seu gato provavelmente não suporta esse som. No entanto, há algo que seu amigo gostará. Um álbum especial que o compositor David Tye criou com os cientistas de animais, chamado Música para Gatos, em tradução livre. Basta tocar algo deste álbum para o seu gato e ver o que acontece. 19. Os gatos têm uma camada reflexiva especial em seus olhos, chamada Tapetum lucidum. Esta estrutura amplia facilmente a luz recebida e permite que eles enxerguem cerca de seis vezes melhor do que nós no escuro e com pouca luz. Talvez fosse melhor dizer olho de gato em vez de olho de águia? 20. Um gato chamado Stubbs foi prefeito da pequena cidade de Talquitna, no Alasca, por 15 anos. Durante a eleição, ele era um gatinho fofo e os moradores mais tarde afirmaram que estavam perfeitamente felizes com sua escolha, dizendo que Stubbs foi provavelmente o melhor prefeito que já tiveram. 21. O coração de um gato bate muito mais rápido do que o nosso. São cerca de 110 a 140 batidas a cada minuto. 22. Uma gatinha malhada chamada Dusty é conhecida como a grande mãezona de todos os gatos. Durante a fase reprodutiva de sua vida, ela deu à luz 420 filhotinhos. Obviamente, você pode encontrar Dusty em uma das edições do Guinness World Records. 23. O córtex cerebral de um gato contém 300 milhões de neurônios. Apenas para comparação, no dos cães, são apenas cerca de 160 milhões. 24. Os gatos podem dar à luz gatinhos gêmeos idênticos. Imagine que excesso de fofura! Infelizmente, isso acontece muito raramente. 25. É um instinto natural para um gatinho cobrir o cocô dele. Se o seu não faz isso, esta é a maneira que ele usa para mostrar quem é o verdadeiro chefe da casa. 26. Alguns gatos malhados têm sardas ao redor da boca e até mesmo nas pálpebras. 27. Enquanto nós temos 12 músculos em nossos ouvidos, os gatos têm 32. Claro, isso triplica a capacidade auditiva e permite que eles te ouçam pegando a comida favorita deles na geladeira, mesmo que estejam a cinco portas de distância. Esses mesmos músculos também os ajudam a girar suas orelhas em 180 graus. 28. Em 1963, um gato chamado Felicet foi enviado ao espaço a partir da França. Especialistas franceses implantaram eletrodos em seu cérebro para rastrear todos os seus sinais neurológicos. Felizmente, Felicet sobreviveu à viagem e se tornou o primeiro gato a ir para o espaço. 29. Os gatos geralmente têm cinco dedos em cada uma de suas patas dianteiras e quatro nas traseiras. Ainda assim, o número de dedos pode variar. Por exemplo, o gato que tinha mais dedos possuía oito deles em cada uma de suas patas, o que dá 32 no total. 30. Em 2007, uma gatinha tricolor chamada Tama tornou-se responsável pelo local e cumprimentava os passageiros na estação Kishi. Nem é preciso dizer que o número de passageiros aumentou em 17% naquele mês e todo mundo adorava a linda Tama. Ela morreu em 2015 de insuficiência cardíaca quando tinha 16 anos de idade. 31. Os gatos podem facilmente saltar cerca de seis vezes o seu próprio comprimento. Tudo isso graças aos poderosos músculos de suas patas traseiras que lhes permitem pular sobre qualquer superfície que queiram. 32. Os gatos têm um QI social mais baixo que os cães, mas compensam perfeitamente por terem uma melhor memória de longo prazo e pela capacidade de resolver problemas cognitivos difíceis. 33. Biologicamente, o cérebro de um gato é semelhante ao nosso. Nós temos regiões cerebrais quase idênticas que cuidam das nossas emoções. Então, há uma chance de você e seu amigo peludo se sentirem da mesma maneira às vezes. 34. Pesquisadores da Universidade de Lincoln descobriram que os gatos adoram quando você os toca no rosto, especialmente em torno dos lábios, queixo e bochechas. E eles absolutamente odeiam quando você acaricia na base de sua cauda. Isso faz com que se sintam muito desconfortáveis. Então, não faça isso. 35. O gato mais velho de que se tem registro se chamava Creme Puff. Esta belezinha nasceu em 1967 e viveu por 38 anos. É claro que o bichano entrou para uma edição do Guinness World Records e ainda é lembrado entre os amantes de gatos em todos os lugares. 36. Gatos realmente ronronam graças às suas próprias cordas vocais especiais. Trata-se de basicamente um pequeno grupo de ossos finos localizados entre a base do crânio e a raiz da língua. Quando o animal se sente feliz, esses músculos se contraem e criam a vibração das pregas vocais que chamamos de ronronar. 37. No mundo dos gatos, o conceito de destro ou canhoto também é interessante. A maioria deles é canhota. 38. Os psicólogos dizem que as pessoas que têm gatos são lógicas, práticas e introvertidas. Eles também dizem que os apaixonados por esses felinos contam mais histórias sobre seus amigos peludos do que os donos de cachorros. 39. Os especialistas confirmam que viver com um gato ajuda a aliviar o estresse, a ansiedade e a depressão. Tudo isso reduz a pressão arterial e protege o corpo de possíveis problemas cardíacos, incluindo derrames. 40. Segundo as estatísticas, apenas 24% dos gatinhos que vivem em abrigos são adotados. Talvez seja a hora de mudar esse número e arranjar um amigo peludo. Você definitivamente não vai se arrepender de ter um companheiro tão fofo. Você conhece algum outro fato fascinante sobre os gatos? Conte pra gente na seção de comentários abaixo. Não se esqueça de curtir e estirar o vídeo.